Você essas horas aí já deve tá pensando, aí cadê o álbum do Vetins, E3, não? Acorde e fique rico! Chegou esse momento, meu jovem, vamos pra cima, fazer aquele react 3 em 1 aqui do álbum Acorde e Fique Rico, do Vetins, certo? Moleque brabo aí, leviano, daquele jeitão, e é marcha no que é. E a primeira que a gente vai reagir aqui é Dinheiro Ameniza, com participação do TZ da Coronel, é a primeira do álbum mesmo, e a gente vai desenrolar agora, certo? Então, sem mais delongas, já deixando um alto aí para a sincronia primordial. Salve, Jimmy, salve, Robert. 1, 2, 3, e... Está além do ego, da vaidade, de glorificar a si mesmo e da necessidade de aprovação. Já foi! Minha vida é mentira Drogas na rotina Tenta noutra brisa Pra mudar meu clima Tenta noutra vida Tenta noutro dia Com outras vadias Mas só o dinheiro ameniza E afogo no meu copo Foda-se e fica sóbrio Pôs no dormitório Três no dormitório Próximo episódio Gasto tudo e dobro Sou eu contra eu Meu money morreu Minha filha tá bem Minhas notas é de cem Tu matou pra quem Compra nova bands Bato e fico preso Fui vitônico Sou mano de gangue No meu sangue Drogas no meu sangue Tsunami É onda é gigante Faço money Nigga, eu faço money Minha vida é mentira Drogas na rotina Tenta noutra brisa Pra mudar meu clima E só o dinheiro ameniza Tenta noutra vida Tenta noutro dia Com outras vadias Mas só o dinheiro ameniza Essa é a diferença Entre nós e os meros mortais Milhões de vadias Não domina a mente do sagaz Tu não vai me ver Fazendo nada Que um fudido faz Tu não vai me ver Nós não temos atitudes iguais Como é fácil O nego vai te mostrar como faz Quando eu faço O nego parece fácil demais Direto da selva Eu tô lidando com esses animais Deixa o milhão no banco Que tô tranquilo Pra dormir em paz Quarenta no dente Que faz o nego sorrir Quarenta no pente É o que faz o nego sumir Peste na minha mão Nem trabalho com sushi Peste na minha mão E o cordão não deixou mentir Minha vida é mentira Não Será que eu menti Droga na rotina Tentando outra brisa Pra mudar meu clima Minha vida é mentira Droga na rotina Tentando outra brisa Pra mudar meu clima Tentando outra vida Tentando outra vida Tentando outro dia Com outras vadias Sempre com novas vadias Mas só o dinheiro ameniza Caralho E ó a finalização Do instrumental Mano Virou nave espacial Bagulho Caramba Uma brisa Ó a vibe Propulsionada Chave Esse visualizer também É muito chave Tão me sentindo Tão me sentindo tão leve Ai Tem que pintar de boa Pô Não vai dizer a dor Ah, preula Doideira, hein, mano Caramba, o bagulho Vê com a identidade Muito bolada assim, mano Ximária Vete vem daquele jeitão, né, mano Moleque escreve demais Passa um sentimento Assim, ó Tá ligado? E o flow que ele fez aqui Eu achei muito doido mesmo, mano Certo? Versão aí também Do TZ da Coronel, certo? Tô com peixe na minha mão E não trabalho com sushi, hein, mano Essa foi real barras Porque o bagulho é doido, né, mano O peixe que ele fala Significa nota de 100, né, mano A garopa ali, tá entendendo? É o peixe na mão Tô com dinheiro na mão Só que se o peixe tá na mão Quem trabalha com peixe na mão? A pessoa que faz sushi, tá ligado? Então ele fez essa brincadeira aí, né, mano Esse trocadilho aí Duplo sentido Enfim, mano Bagulho doido Da hora mesmo E essa aí foi a faixa Dinheiro Ameniza Demorou? E aí eu vou fazer a faixa Número 2 e a 3 aqui Eu acho, na real Depois vocês comentam aí, mano Nesse vídeo Quais são as outras faixas Que aí eu faço um vídeo Um pouco mais pra frente Aí, tá bom? Daquele jeitão É nóis Vamos pra cima Eu sei que vocês vão pedir também Ah, faz o álbum inteiro e tal Mas é, várias faixas, mano Umas 14 aqui, né Que eu vi 14 faixas, mano O bagulho vai dar um vídeo Bem grande assim, tá ligado? Quem sabe em breve Aí não volta a fazer as lives Tô organizando as coisas aqui E em breve vai ser possível Demorou? Daquele jeitão, meu jovem É isso aí Certo? Vamos aí pra faixa Leviano e Vugo FK Você não Certo? Esse é o movimento agora Então sem mais delongas Já deixando o alto aí Para a sincronia primordial Salve o Dimi, salve o Robert 1, 2, 3 Tá na hora de começar a fazer isso certo Já passou da hora, Beti Já passou da hora, Beti Pra poder tá sozinha Tira foto sorrindo Mas chora quando desliga Quero alguém pra mudar esse padrão Você não Que me faz voar com o pé no chão Você não Que me faz lembrar de um tempo bom E você não Me traz nenhuma outra recordação Só tesão Só tesão Só tesão Só tesão Só tesão Isso não passou de uma diversão 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 Acho que Deus te botou no meu caminho Pra ver se você aprende algo E talvez o tempo te mude Você aprenda e cresça de uma vez Entenda que eu sou seu ex Segura a sua insensatez Se é certo ou errado eu não sei Mas confesso que eu cansei Não foi fácil pra te esquecer E sem certeza eu só tentei E amanhã E quem que vai te levar lá pra minha casa? Se te fuder de tarde até madrugada Tua perna bamba e você Não é só E tenho certeza que eu vou fazer falta Quem vai roletar com você quebrada Vamos ver dinheiro e depois se acabar E várias vão colar mas você não Pode me ligar não vou atender Pode mandar mensagem Querer sentar pra outro Que você não vai mais sentir prazer Quero alguém pra mudar esse padrão Mas você não Que me faz voar com o pé no chão Mas você não Que me faz lembrar de um tempo bom Mas você não E não me traz outra recordação Só tesão Só tesão Só tesão Só tesão Só tesão Só tesão Canta demais Só tesão Olha Faz o que quer com a voz E aí Característico aí Do vulgo FK Tem mais hein As finalizações parecem que estão Nesse nart Dando uma mudada no final Assim Na outra rolou também Isso aí eu vou falar que pode ser até voz Viu Não é nenhum instrumento não Acho que é voz Só Tá ligado Tá ligado Isso aí ó É Eu não comentei ainda Mas é o símbolo do infinito Mas o O nome disso Não é infinito Mano Vou pesquisar aqui o nome Certo desse bagulho aí Que ele fez Eu acho que simboliza né O infinito Eu não sei se tem esse sentido Acredito eu que sim Mas o nome dessa parada é Lemniscata Tá ligado Eu vi esses dias por acaso aqui no Instagram E aí tô passando essa visão Mas eu acho que tem esse sentido mesmo De simbolizar o infinito ali mano E é um bagulho bem com conceito ali Muita coisa acontecendo em volta do vetim Tá ligado E ali com a mão toda suja ali mano E tipo fazendo o bagulho do infinito e tal Não sei se tem o sentido de tipo Caramba eu tô nessa vida e é pra sempre O bagulho não tem fim nunca Também pode ser isso eu vendo aqui Tenho essa interpretação também O moleque zica na escrita também E os trampos dele mano Sempre quer dizer um bagulho a mais assim Nunca é só esse bagulho Tá ligado Não tá de graça aí na imagem Essa é a visão que eu tenho Certo mano Satisfação total E vamos aí Para a faixa número 3 aí Firmeza Que é pé no chão Demorou Vetinho vetinho Já passou da hora de fazer isso certo né Vamos nessa aí Tô deixando volta aí Para a sincronia primordial Salve Jimmy Salve Robert 1, 2, 3 E... Vugo FK e Borges hein A maioria das pessoas Não está interessada Em que lhe digam O que pensaram sem ti A grande arte Inicia a conversa Em vez de encerrá-la Não faz diferença Se você é ouvido E compreendido Pé colado no chão Igual uma plantação Até um cego pode ver o que eu lancei no cordão Vários diamante Branco e preto Eu não tenho preconceito Como toda fã Do mesmo jeito Eu não tenho preconceito Eu só comecei ainda Mas vim da maneira antiga Eu vendi uma carga Gravei um som Meus parceiros ouviam Agora eu ando por aí Com meu pente de 30 E o meu carro da gringa Eu nem faço a baliza Que isso cara Vai estacionar como? Tô brincando Nego tão rico É versátil que eu visto Tenho seis carros Tu acha que eu preciso Problema que esse vetim Só são assim Quando tem flash envolvido Meu plano veio da Ásia Veio da África Veio de um país perdido Eu também devo ter fundo Por esse jeito tão novo que eu rimo Tô tendo ataque cardíaco Derramo límite Eu sou um maníaco Poucas pessoas no círculo Visa na soma E não benefício Fala a verdade Eu não mito Isso pra você pode ser esquisito Qual a próxima batida? A melhor defesa é investida A grana dor mete ainda Mas nada é mais alto que a autoestima Como assim eu não sou um anjo? Olha eu no céu vadia Fala baixo no jatinho É teu primeiro voo na vida Quem não é meu fã me odeia Até meus fãs me odeia Todo mundo me odeia Foda-se eu vou pra cadeia Foda-se eu vou pra Cuba Plantar minha morte Viver minha vida Vou enjoar dessas piram em um dia Mas por enquanto eu quero 30 Pé colado no chão Igual uma plantação Até o cego pode ver o que eu lancei no cordão Vários diamantes Branco e preto Eu não tenho preconceito Como toda fã Do mesmo jeito Não tenho preconceito Caramba, mano Bagulho doido, hein? Jão Olha como o beat finaliza, mano Bagulho traz um sentimento, tá ligado? Bom, eu pensei que ia ter o Vuga FK e o Borges É porque tava aqui, hein, mano Acho que vocês viram aí no começo Pé no chão, Leviano Fit, Vuga FK e Borges Acho que foi meio... Deve ter acontecido alguma coisa Acho que tá errado no caso Certo, rapaziada? Vetinho, mano Daquele jeitão Você sabe como funciona O moleque é muito brabo, mano Fala uns bagulho muito doido Falou até que os fãs odeiam Que isso, Vetinho? Eu gosto muito de você, meu mano Você tá no meu coração Porque eu vou falar aqui Pra galera do meu canal Acho que pelo menos aqui Eu posso falar, né, mano Que tipo assim Vetinho me ensinou muita coisa Sobre estúdio, mano Tá ligado? Esses bagulho de Tipo, colocar uma Repetida na sílaba Assim, tá ligado? Antes dela realmente Entrar de fato, mano Aí fica tipo Tá ligado, mano? Tem um Tipo, uma flipadinha ali Tem um shop É shop, né? O bagulho é um cortezinho Assim, tá entendendo? Ele corta o bagulho E coloca ali Bota uns efeitos, mano Moleque é zica E é isso aí, hein, jovem Três músicas aí Do álbum Acorde e Fique Rico Do Leviano Vetinho, Vetinho Tá na hora de fazer isso certo, né? Moleque é brabo Lançando o novo trampo dele aí Com a personalidade na voz Tá atualizado Certo, mano? E vou deixar registrado aqui Que a música Júlia A música Júlia Vou deixar registrado Nesse primeiro aqui Eu não vou fazer esse react agora Mas essa música Eu conheço ela Já tem uns anos, mano Certo? Tem pelo menos Acho que uns dois Dois anos Por aí, mano Que ele fez essa música Falou, olha Acabei de gravar aqui, ó Pum Então eu tinha escutado Uma A prévia dele lá Que ele fez Provavelmente mixou e tal Mas muito legal, mano Ver que foi pra pista E é um som que ele fez Pra filha dele, mano Da hora demais Firmeza, rapaziada Satisfação total Vetinho Moleque tá no meu coração aí Eu não preciso nem falar nada Na época da Hashi lá Passei o final do ano lá, mano E nós ficou tipo umas duas semanas Indo pro estúdio todo dia, mano Trocando ideia Trocando informações Aprendi muito com o moleque Tenho certeza que Contribuir pra ele também É alguma coisa E é isso aí Certo? Tamo junto, rapaziada Fica esse convite bolado aí Pra você ir dar aquele Confere aquele Fortalece lá No álbum do Vetinho Acorde e Fique Rico Firmeza? E deixe aí também Quais as próximas músicas Que eu reajo aqui Demorou? Eu vou ver exclusivamente Nesse vídeo Para fazer o próximo Tá bom? E essas são as minhas considerações Se você curtiu tudo isso Que aconteceu aqui Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder Nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento acontece Meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Por aqui Guilherme Trezil Mandafaka Todos os dias Te mostrando Música boa Só olhar aí no canal E é isso Música boa